Jiu-Jitsu, arte suave milenar contra as armas fabricadas por mentes fracas Os braços dos homens de mentes fracas serão torcidos e quebrados no homoplata A gente apaga, mas não bate, aqui é só raçudo Com força pra lutar, enfrentar todo mundo Apaga, mas não bate, seja raçudo, operação estilo Jitsu, língua e da vagabundo Lapidado que nem diamante, Murilo Bustamante É de verdade, não de embalo, devastador, Rodrigo Minotauro Resistente como armadura, marco as duas pedras duras, é isso, Pedro Rizzo Shimo, Babalu, um, dois, pum Tem que ser tudo que o inimigo, guerreiro não se intimida Brasileiro bate forte, faz mavar sangue com saliva Fúria Marta, Anderson Silva, Vanderlei Silva, vem que vem, mas vem na fé Chute, volta, tem vida, Routmar e Pelé A força vem do alto, pronto para o macaco, sem temor, sem medo O Luiz Azeredo, tá conosco, é mais um crente Pra o Luizan, astuto como a serpente Equilíbrio, espírito, alma, corpremente No ensinamento adquirido, não foi jogado ao léu Brilhará para sempre no ouro de Aurélio Miguel Olhe para os seus irmãos, compatriotas brasileiros E sinta a motivação para ser mais um guerreiro Mais um guerreiro, mais um guerreiro A gente apaga, mas não bate Aqui é só raçudo Com força pra lutar, enfrentar todo mundo Apaga, mas não bate Seja raçudo Operação estilo Jitsu Liquida vagabundo A gente apaga, mas não bate Aqui é só raçudo Com força pra lutar, enfrentar todo mundo Apaga, mas não bate Seja raçudo, Operação estilo Jitsu Liquida vagabundo Se quer uma mão pesada, então dou a Pó, pá A Celino Pó, pó É o exemplo vivo da persistência contra a covardia do Saíra Evidência viva, peso pesado, Adilson, Rodrigues, Maguila Quem foi que fez com os gringos, norte-americanos Chorada americana, aplicada por uma fula americana Mãe que mostraram que aqui não tem só banana Esse clã, Royce e Rickson, meus seus rei Oceã, Jujiteiro Não é kamikaze, mas também não tem minha morte Confio em Deus, não conto com a sorte Tem que citar, jacaré, pé de pano Vitor, meu forte, fé em Deus Jesus é a rocha forte A gente apaga, mas não bate Aqui é só raçudo Com força pra lutar, enfrentar todo mundo Oceã, Jujiteiro